Publique o Pérez, capítulo 1 Por que produzir textos acadêmicos? O sistema universitário brasileiro, a política de funcionamento de bolsas de iniciação científica, de bolsas de pós-graduação e de projetos de pesquisa que se baseiam no conhecimento do... Ditado, Publique o Pérez, Publique o Pérez, das universidades americanas, em exceção à pressão que escreve a publicar, ter levado alunos e professores pesquisadores universitários a um esforço de concentrar a elaboração de textos de qualidade de forma de artigo para periódicos acadêmicos e livros, para editoras com o meio de assegurar um espaço profissional. Desse modo, a cultura acadêmica de produtividade intelectual, à medida pela qual há uma produtividade de publicação. Por muito tempo, diferentes áreas questionaram o valor de uma política de publicação pautada pela quantidade do detrimento de uma análise mais atenta da qualidade das publicações. Mas para mudar o sistema, é preciso conhecê-lo e participar dele. Neste livro, portanto, temos por objeto Trazem informações sobre as práticas acadêmicas da publicação, enfocando-nos nos gêneros discursivos mais comuns, adotados pelo contexto universitário. Neste primeiro capítulo, gostaríamos de explorar as questões que nos parecem centrais para a redação de gêneros acadêmicos e a preparação para a produção atual de seleção literária nas referências da quantidade da leitura dessas referências. E o processo de produção textual na função de diferentes gêneros acadêmicos, do estilo de adotar definições do público-alvo do ciclo de escrever, revisar e editar. Redação científica... acadêmica, dizer. Na relação acadêmica, é importante adotar alguns fatores que, por um lado, podem ajudar e delinear o formato do conteúdo do nosso texto. Na frase de preparação da escrita, e por outro lado, podem ajudar durante todo o processo da escrita. Mais tarde, na fase de revisão de edição de texto, os fatores que discutimos a seguir foram sistematizados com base do trabalho de Wallace e de Fink. 1994, 2000 e 2004 Sobre a redação da acadêmica para alunos e prós de graduação Tópico Para definir o tópico de um texto sobre o que vamos escrever, a leitura é fundamental e a atividade da leitura alimenta a escrita. Portanto, devemos selecionar a bibliografia relevante, informando o conteúdo sobre os possíveis tópicos da área do estudo. E não há uma ordem específica para a definição do tópico e a leitura do material disponível na área. Às vezes, detectamos um problema a ser estudado e a partir da nossa prática do laboratório, em aula de observação da mídia, etc. Em seguida, visitamos bibliotecas e navegamos na internet em busca de publicações de artigos, resenhas, livros, dissertações e teses, que relatam pesquisas experimentais e reflexões teóricas sobre o mesmo tópico. Em todas as ocasiões, não temos ideia sobre o que escrever e o que lermos em algumas dessas publicações. Detectamos uma área que carece de estudos aprofundados, pois o problema relativo a ela ainda não foram totalmente explorados e solucionados. Avaliar a capacitação do nível de pós-graduação proceder em um realinhamento qualis para a área de letras qualis. A seleção da literatura de referência é talvez o passo mais importante da redação do nosso texto, pois definirá a expectativa teórica adotada pelos estudados do tópico. A qualidade dessa referência é medida por critérios como A qualidade de fonte, onde extraímos os textos escolhidos, no caso de artigos acadêmicos e fatores que definem a qualidade são o fator do impacto no Brasil qualis CAPS, a indexação dos períodos de alto de formatar o impacto qualis A e B, que indexados são geralmente avaliados positivamente aqueles fluxos de atualização atualizada de publicação. A importância dos autores na área é pesquisadores com os métodos. Muitas publicações individuais em coautoria têm uma chance de ter um trabalho coexistente em visar um diálogo com quem mantém os seus pares, dos autores que raramente publicam e apenas individualmente. A recença desses trabalhos geralmente se busca em textos publicados nos últimos cinco anos. Utilizam artigos extraídos em períodos atualizados e indexados. Demonstra o esforço de sua parte em atualizar como saber da área. A tendência acadêmica é trabalhar com contextos recentes, formas de garantir a atualização, a não ser uma disciplina específica com a filosofia ou a história, que apresenta uma visão de crônica do conhecimento. É importante ler com cuidado os artigos e o livro que escolhemos com referência teórica do nosso trabalho. A qualidade dessa leitura está nas anotações do rumo de trechos mais tarde. Poderão ser utilizados como base para o nosso próprio artigo. Abstrato, pegou o resenho. Vamos para o próximo. Audiência. A redação acadêmica demanda que tenhamos uma imagem precisa do nosso público-alvo, o qual provavelmente conhece o assunto, e lerá o texto em busca de informações novas. Devemos encontrar o tom apropriado para planejar especificamente os termos do leitor, bem como os objetivos do conhecimento do pré-file, que o leitor tratará de infana tarefa de leitura. E devemos definir como os relacionamentos da nossa audiência para poder explicar os objetivos. Um especialista escrevendo para iniciantes objetos pedagógicos ou um modelo de disciplina. Especialista ou não, escrevendo para se especializar no objeto e demonstrar a familiaridade do conhecimento na área. As estratégias de apresentação. Há várias estratégias para demonstrar o ponto de vista e da confiabilidade do relatório da pesquisa, tais como Articular um texto de leitura já publicado na área, estabelecer relações com pesquisas anteriores, inserir pesquisa com um contexto mais amplo, por meio da citação de várias pesquisas relacionadas entre si e com seu trabalho, apontar falhas de sua própria pesquisa conforme exemplos a seguir. Articular texto de leitura publicado na área, tais fatos podem estar refletindo na influência da adoção de algumas medidas de atenção da saúde, como o Programa de Controle de Infecções Respiratórias Agudas, terapia e reidratação oral, incentivo de amamentação, entre outros conforme já sinalizado nos estudos anteriores. Onde é que tem informações novas obtidas em pesquisas e reportagens em artigos, indicadas na citação de exemplo, como informação dada obtida em pesquisa anterior, indicada em preto, Bromelia anticalia, ocorreu basicamente nas zonas FPP e MPI, assim como o estudo de Araújo. A preservação do indivíduo desta espécie da zona FPP sugere maior tolerância às sanalidades. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Conectar o assunto e tratar o texto como a área de pesquisa. Para tanto, podemos contextualizar o estudo e dando informação acerca do estudo, detectando lagunas do conhecimento existente na área. Exemplo 1.3 Exemplo 1.3 As reestrigias reestrigas recobrem cerca de reis não, reestingas as reestingas recobrem Cerca de 80% brasileira, onde estenderam-se desde as estreitas até as extremas faixas de tearia, como o litoral norte do estado de Rio de Janeiro. Martins E.P.A.U. 1993 O bioma de reestingas possui uma vegetação característica devido à combinação de fatores físicos e químicos destas regiões, tais como os elevados temperaturas e sanalidades, sanilidades, grandes depósitos de sal sugem e alta exposição de luminosidade. Ormondi, 1960 Franco Henrique Nessas medições de fontes de água, como lagoas e braços e das mesmas, a vegetação torna-se mais densa, formada em florestas. Comunidades As comunidades vegetais restritas nas costas brasileiras são conhecidas quanto a sua composição florística e as suas funções vegetais e nelas encontradas. Vale salientar que se trata de uma análise agregada a estes estudos está sujeito a limitações de certa forma já apontadas anteriormente tais como heterogenicidade infraagregados mobilidades intergrupos dependência de escala utilizada entre outras de acordo com a epidemiologia constitui-se em sérios impedimentos para a influência casual. Todavia, não é demais esclarecer e não ter sido este propósito presente no trabalho. Mas se oferecer subsídios para o planejamento da avaliação de ofertas e serviços para monitorar as condições de saúde infantil. Assim, que passem restrições apresentadas o estudo de mortalidade infantil considerando-se da distribuição do espaço geográfico estendido no produto de transformações exercidas pelo ONU. Só não permitir a identificação das áreas da cidade onde residem grupos submetidos a um maior risco como também contribuir a evidenciar a manutenção e a desigualdade sociais. Uma estrutura estrutural clara facilita a leitura de informações uma vez que o leitor pode antecipar padrões e organização textual como nem tem encontrado nos textos do mesmo gênero. Exemplo disso é o uso de subtítulos para orientar o leitor de modo que se possa antecipar o tipo de informação presente no texto. Observe abaixo algumas passagens retiradas de um artigo da área de medicina e veja como os subtítulos indicam o tipo de informação que se seguirá. a estreita relação entre a mortalidade infantil é apresentada como fatores sociais e econômicos reconhecidas há muito tempo e tem sido evidenciadas em diversos estudos latino-americanos. a metodologia do tipo de ecológico da base populacional que teve como menor unidade de análise as 75 zonas de informações de Salvador que correspondem às áreas definitivas da campanha do desenvolvimento da região metropolitana com base de critérios socioeconômicos e infraestrutura físico administrativo de planejamento compatibilizados com os setores centricensitários fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que foram utilizados em dados do sistema de informação de mortalidade sim e o sentido do CDR produzido no Ministério da Saúde. Observe-se que na tabela 1 em Salvador o ano em que 91 ocorreram 1.101 óbitos menores de um ano corresponderam a CPMI 29,2 mil menores EPMI e 10,4 apropriação não sei não tem isso aqui o estilo o estilo que você assume o texto pode ser equacionado com um tom ou como você aborda um tópico e com a audiência em que você tem em mente quando começa a escrever em relação em relação científica a um formalismo geral de um todo é alcançada do intermédio de certas estratégias e aí a um tópico 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 Tchau, tchau.